Voltamos a falar sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. O STJ também preparou uma semana para destacar a necessidade da proteção dos recursos naturais. Durante três dias, o tribunal recebe exposições de diversos produtos e tecnologias sustentáveis. Aquilo que é possível você fazer na sua casa, que vai te agregar valores de respeito ao meio ambiente, mas também algo muito importante nos dias de hoje, economia. Vamos poupar investindo em tecnologias sustentáveis. São roupas criadas a partir do reaproveitamento de garrafas PET, equipamentos para captação e reaproveitamento de água, luminárias de LED, placas alimentadas por energia solar e até um carro elétrico. Tudo o que você está vendo aqui, o deck, a parede, os bancos e a mesa, são feitos de resíduos plásticos, como as sobras de fraldas descartáveis. Antes da reciclagem, todo esse material ia para um aterro sanitário. E não é de hoje que o Tribunal da Cidadania se preocupa com o impacto ambiental. Coleta seletiva e de resíduos eletrônicos e a coleta de óleo de cozinha usado são algumas das iniciativas adotadas pela Corte. O STJ também realiza semanalmente a feira orgânica, incentivando a alimentação saudável. Ações aprovadas por quem trabalha no Tribunal. O Brasil e o mundo, conforme estão caminhando, precisam de alternativas sustentáveis para que a gente possa deixar para o nosso legado uma terra mais preservada, digamos assim. Música Música